O MC Pose do Rodo O MC Pose do Rodo Raion Exclusividades O top do Piauí Ouça e dance com as melhores Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumo a gabraba pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, rirou a nossa cama, guerra Humildade é lixo, mas é render, homem, guerra Eu vou pra gangas, querido, não é o tipo de gangas, pega Porque minha maior meta é deixar minha família ver Pode crir, rirou a nossa cama, guerra Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumo a gabraba pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, rirou a nossa cama, guerra Humildade é lixo, mas é render, homem, gang Eu vou pra gangas, querido, não é o tipo de gangas, pega Porque minha maior meta é deixar minha família ver A Ione Exclusividade De Rio Grande e Piauí para todo o Brasil O MC Pose do Roto O MC Pose do Roto O MC Pose do Roto O MC Pose do Roto